Tudo vale a pena quando você vem É eu, quantos dias e as horas só pra te encontrar Você já sabe, é você que tem Aquele abraço que me leva pra Meu dia a dia, cê domina bem Eu gasto meu tempo só pensando em como te agradar Você já sabe, é você que tem Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Aquele abraço que me leva pra Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja Tudo que faltava Tudo que eu até então pensava ser Nunca me entregue tão fácil assim Sempre tentei não me deixar levar, mas quando vi Você chegar, se aproximar e só ler Foi aí então que eu percebi que eu Te quero pra mim, quero pra mim, sim Quero pra mim, quero pra mim, sim Quero pra mim, quero pra mim Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja Tudo que faltava Tudo que eu até então pensava ser Talvez Talvez você seja Talvez você seja Obrigado.